Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais um tutorial de 3D Max Hoje nós vamos meio que fazer um combo, vamos trabalhar um tutorial entre o 3D Max e o Photoshop Vamos aprender também a mexer com o 2D, que é a composição de imagens para poder criar texturas E antes de mais nada, eu gostaria de deixar o pedido para você que está acompanhando os nossos tutoriais e que gostou Então dê um like no vídeo e se inscreva no nosso canal para que você possa receber todas as novidades Em relação ao nosso assunto de hoje, você já deve ter acompanhado o tutorial anterior Nós aprendemos como modelar esse objeto, modelamos todos os detalhes com todas as técnicas possíveis Agora nós vamos aprender a mapear, texturizar e renderizar em fotorrealismo O que seria isso? Na verdade é toda uma composição, nós criamos um modelo bem detalhista Agora para que esse modelo gere uma boa renderização, é necessário criar materiais, materiais especiais É necessário mapear esse objeto e hoje nós vamos aprender esses detalhes mais importantes do 3D Então vamos lá, primeiramente nós precisamos preparar todos os materiais que nós vamos utilizar nesse aparelho Então a partir de uma prévia eu já consigo perceber que esse aparelho tem uma tela Então eu vou ter que simular essa tela através de uma textura Esse aparelho tem uma parte aqui atrás que seria a parte da logo Que tem uma espécie de um reflexo espelhado Nós vamos ter que criar esse canal, vocês vão entender mais a frente também E temos as partes também da câmera, do LED flash e assim por diante Temos uma pequena grade aqui dentro do alto-falante e assim por diante Então para a gente poder fazer tudo isso, primeiro a gente tem que preparar o nosso material Ou seja, as nossas texturas Para isso eu fiz uma pesquisa bem rápida aqui na internet sobre o aparelho Então eu descobri muitas coisas Observem que nessa foto bem aproximada, na verdade não é foto, é um vetor Mas dá para perceber direitinho Nós temos aqui em alta resolução como é o LED flash desse aparelho Temos também como que funciona, como que aparece aqui a lente da câmera desse aparelho E assim também temos outros resultados Então eu abri aqui algumas imagens aleatórias para a gente poder perceber bem claramente Observem que aqui é uma fotografia real, já é um pouco diferente Mas ainda assim dá uma percepção muito boa de como serão esses campos aqui E mais à frente nós temos aqui uma tela em ótima resolução 1764 x 1363 E também temos aqui outros campos Então observem que aqui eu fiz uma pesquisa de malha Então nós temos aqui malha textura E essa malha apareceu para mim, essa malha de aço Essa malha de aço será a malha que nós vamos utilizar dentro aqui dos alto-falantes Então tudo isso já está meio que separado para a gente poder trabalhar aí o nosso tutorial Eu abri uma pasta aqui para a gente poder acompanhar Uma pasta chamada texturas, que está dentro da pasta iPhone 5 Caso você esteja acompanhando esse tutorial, você pode baixar essa pasta Basta acessar o nosso site E vai ter o download lá disponível na postagem Então aqui dentro da pasta de referências Nós temos as referências que nós utilizamos na aula anterior Para que nós saibamos aí onde vamos colocar cada elemento São imagens com boa resolução E aqui logo abaixo nós temos a pasta textura Que é onde nós vamos organizar as nossas texturas Então vamos começar no Photoshop a criar essas texturas aqui, ok? Eu já fiz aqui uma prévia bem rápida Eu fiz aqui o nosso painelzinho de LED Nosso painel das luzes LED Fiz aqui também uma imagem da lente E aqui tem um resultado Então para a gente poder fazer isso aqui desde o início Eu já preparei aqui para poder agilizar um pouco Então eu vou abrir aqui primeiro um shape Vou abrir um shape aqui pressionando o botão shift Para que ele fique bem redondinho, tá? Então aqui nós temos um novo shape no Photoshop A esse shape eu vou dar dois cliques aqui do lado, tá? Um clique duplo E com esses dois cliques vamos marcar a opção aqui Gradient Overlay Então ele vai criar esse gradiente no nosso shape Vamos marcar aqui como radial O tipo de estilo desse gradiente E aqui dentro desse gradiente Eu vou escolher as duas cores que nós temos nessa lente Então primeiro eu vou escolher essa cor Um amarelo mais próximo do verde, certo? Vamos tentar capturar essa cor aqui Ok E agora a outra cor A gente pode deixar como branco mesmo O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar essas cores Então cliquei nessa primeira cor E vou clicando aqui em seguida Então vou clicar uma vez Duas, três, quatro, cinco, seis E assim por diante, ok? Agora eu vou clicar no meu slot branco E vou clicando entre esses padrões aqui Ele vai copiar a coloração que eu acabei de clicar Que foi o branco Então vou clicar Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Então aqui nós já temos esse efeito Do nosso primeiro LED Vejam aí que, vou dar um zoom aqui pequeno A gente poder perceber que esse efeito É justamente o que eu criei aqui abaixo Só que nós temos dois LEDs A partir da nossa imagem de referência Vamos carregá-la aqui Vou dar um zoom para vocês verem melhor Vamos abrir aqui mais uma vez A nossa pasta de textura E observem aqui na internet Na verdade eu deixei uma aba aberta E aqui nós percebemos que o LED Ele tem uma resolução bem melhor Não sei se eu consigo aproximar aqui para vocês Acredito que não Mas dá para perceber que vou salvar essa imagem também Dentro da pasta de textura E assim vocês podem baixar aí Ver de perto como que funciona essa textura aqui Ok Voltamos no Photoshop Agora eu tenho que duplicar esse painel de LED Porque nós temos dois pontos de LED No modelo 5S Então o que eu vou fazer aqui? Vou pressionar o botão Alt E vou arrastar E ele vai criar assim uma cópia Uma cópia bem dinâmica, certo? Agora eu vou rasterizar essas duas imagens Vou clicar com o botão direito Rasterize Layer Style E mesmo procedimento no outro layer Ele vai rasterizar Agora nós vamos cortar essas duas imagens Então eu vou escolher aqui um ponto ideal para cortar essa imagem Mais ou menos aqui, acredito que esteja bom E faço o mesmo resultado no outro Só que não precisa cortar Basta eu jogar esse layer para baixo Então eu joguei para baixo Ele já vai duplicar Ele vai dar um efeito de duplicado Agora mais uma vez Vamos lá no nosso painel de Shapes E eu vou escolher esse aqui Round Shape Que é um shape que tem Uma função aqui do Radius Que a gente tem como colocar cantos nesse shape Então eu vou colocar aqui em 1 Notem que ele criou um shape quadrado Se eu colocar aqui em 20 Ele criou um shape com cantos arredondados Se eu colocar aqui em 100 Ele vai ficar totalmente arredondado Então vejam aí que ele fica totalmente, certo? Vamos deletar esses objetos aqui Eu vou criar um shape por cima Dessas duas LEDs aqui Então vamos criar um shape aqui Vou pressionar o botão Space Que é o espaço para poder arrastar Ok Criamos o nosso shape Agora eu vou arrastar para baixo do layer Clicar duas vezes no shape E agora eu vou copiar essa coloração aqui Então eu vou pegar uma dessas cores Qualquer uma delas, tá? Vamos deixar essa cor aqui mais escura E o nosso LED está pronto Para a gente poder finalizar esse modelo Eu vou pressionar o botão Shift E vou reunir aqui esses três layers Então reunir o layer de cima O layer de baixo E o último layer E vou dar um Ctrl G Que vai agrupar os layers E agora nós temos um novo grupo de layers Ok? Vou deletar esse aqui agora Para a gente poder capturar essa lente Eu vou ter que abrir a imagem que tem a lente Que é a maior resolução que nós temos Então vejam aí que Aqui nós temos a lente Basta selecionar Com a nossa ferramenta elliptical E vamos selecionar Pressionando também o Shift E pressionando espaço Para poder movimentar Vou selecionar aqui essa lente Vou dar um Ctrl C Vou lá para o meu outro documento Ctrl V E aqui nós temos a lente Também copiada para o nosso documento Ok? Então as duas lentes Nós temos aqui a lente e o LED Que já estão prontos Agora falta essa pequena cavidade aqui Mas notem que essa cavidade Ela tem só uma pequena malha Vou dar um zoom maior aqui Tem uma malha muito pequena aqui dentro Certo? Uma malha de metal Então nós vamos copiar justamente aquela imagem Que vocês viram lá no início Então eu vou arrastar essa imagem aqui para dentro Do meu primeiro layer E vou redimensionar essa imagem Nós precisamos de uma imagem bem pequena dela Então com esses três elementos Nós basicamente temos aí a nossa composição Para a gente poder fazer lá o nosso layer do iPhone A última coisa que precisa agora é a coloração preto Que vocês vão observar Que se eu apagar esse layer aqui Ou simplesmente criar um layer branco aqui Vamos criar um layer simples Nós temos aqui a grade Temos a lente Temos o LED Mas falta a coloração do corpo do aparelho Então eu vou criar aqui um quadrado pequeno Quadrado simples Vou deixar esse quadrado preto aqui E o restante a gente vai conversando durante a videoaula Então a nossa textura Ela está pronta Vou dar um Ctrl Shift S Para salvar E vou salvar como textura iPhone Então vamos colocar aqui textura iPhone Underline iPhone Tanto faz E vou salvar como JPEG Você pode salvar como qualquer versão que você queira Então a nossa textura está salva Agora podemos já começar no nosso aparelho Vamos lá para o 3D Max No 3D Max Eu vou aplicar essa mesma textura A todos os meus objetos aqui Na verdade O que acontece aqui é o seguinte Os botões vão assumir cores diferentes Essa lateral do nosso aparelho Também vai assumir cores diferentes Mas eu posso adicionar isso num segundo momento Então vou clicar aqui no meu material No meu slot Vou pegar qualquer material aqui do meu 3D Max Vou pegar esse material aqui Por exemplo, o Art Design Vamos clicar em Diffuse Level E eu vou clicar aqui na caixinha E procurar o Bitmap O Bitmap Nós vamos acessar a nossa pasta lá Das texturas Vamos abrir a pasta das texturas agora E vamos carregar a nossa textura iPhone A primeira coisa que você vai pensar é o seguinte Tá Daniel Carregamos a nossa textura Aplicamos a nossa textura A todos os materiais selecionados E visualizamos Vamos visualizar aqui a textura agora Notem que a nossa textura está totalmente desorganizada Certo? Isso significa que nós precisamos mapear o nosso objeto A textura está aplicada Vejam aí que ela aparece no corpo do objeto Porém, o objeto não contém mapeamento Então nós temos que fazer esse mapeamento a partir de agora Então vamos selecionar o nosso objeto aqui Vou converter em pole Só para poder tirar os modificadores Turbo Smooth Que nós havíamos colocado para poder fazer os testes Certo? E agora vamos começar a mapear esses objetos Então vou começar aqui pela tampa frontal Então por essa tampa Eu vou abrir aqui o meu mapeamento Anwarper UVW Você pode procurar aqui através da sua lista de modificadores Eu já tenho aqui os atalhos E aqui abrir o meu mapeamento Agora vamos clicar em Open UV Editor Para abrir o nosso editor Certo? Vou marcar aqui a opção Map02 Que é o mapa que nós acabamos de criar E agora eu vou selecionar o nosso objeto Então vamos ver aqui como que vai acontecer Vou selecionar aqui todo o elemento E polígonos Selecionamos todo o nosso objeto Certo? Próximo passo agora é clicar em Planar Map Então vou vir aqui no meu painel lateral Pode ser tanto em projeção Quanto aqui em Edit UVs Temos aqui a opção Planar Map Vou clicar aqui no Edit UVs Cliquei em Planar Map E vejo que o nosso mapa Ele foi planado aqui em frente Agora a nossa textura já começa a aparecer aqui Só que eu quero que essa textura Ela seja organizada de tal forma Que eu consiga ver Qual que será o espaço que vai ocupar Aqui a tela do meu aparelho Então vou selecionar aqui o modificador de escala Vou reduzir a escala E vou posicionar o meu aparelho Sobre o slot preto Então observem que nós já começamos A entender um pouco de mapeamento Certo? Mapeamento nada mais é do que criar um mapa E esse mapa vai nos dizer Onde estão as cores do nosso mapeamento Então acabamos de criar aqui a coloração preto Vamos converter como Poly E vejam aí que a coloração preto foi adicionada Vou fazer o mesmo procedimento as outras partes Algumas pessoas vão questionar o seguinte Tá Daniel, mas o aparelho não é totalmente preto Ele tem partes que são cromadas Tem partes que são de outras cores Tudo bem, mas nós vamos criar um segundo material Em seguida Para que esse material receba as colorações do cinza cromado As colorações do vidro e assim por diante Então aqui o mesmo resultado Vou dar um planar Vou selecionar aqui o slot da cor E vou posicionar o meu objeto aqui sobre o slot preto Outra dúvida também Por que eu deixei esse espaço grande e branco Aqui na nossa textura Sendo que eu podia usar esse espaço O que acontece? Nós vamos criar aqui a imagem da tela E a tela por ela ser um objeto de muita importância Digamos assim Eu deixei o espaço maior para ela Que assim a resolução da tela será melhor Então aqui criamos o mapeamento da lateral Vamos converter como Edit Poly E agora podemos criar o restante dos mapeamentos Então aqui eu vou fazer o mesmo passo Vou aplicar um mapeamento na borda lateral Abrir o nosso UV Veja que vem totalmente embolado aqui Eu vou selecionar tudo Vamos lá em Mapping Flat Mapping Ok E aqui já temos aí uma certa distribuição Não precisa ser exato agora Que nós vamos trabalhar aqui os materiais separados Vamos converter esse objeto com o Edit Poly Ok Vejam aí que a barra lateral Ela já tem a textura aplicada aqui Porém ela não está bem distribuída Certo? Agora eu vou criar aqui um plane separado Vou criar um plane logo após aqui Então eu vou criar um pequeno plane Esse plane terá um segmento Então eu vou colocar somente um segmento aqui Vou aplicar a mesma textura a ele Veja que a textura foi aplicada perfeitamente Agora Através do nosso UVW Map Vamos lá no nosso painel Modify List UVW Map Planar Map Selecionei o meu gizmo E vou aumentar aqui essa área de mapeamento Então com o meu modificador de escala Vou aumentar esse mapeamento aqui Até que a tela fique nessa área Vejam aí que temos agora a tela nessa área Por que disso Daniel? Na verdade nós vamos substituir Aquela parte que tem uma cavidade Um buraco Por essa telinha aqui Vou converter agora com o Edit Poly Vou criar uma cópia desse objeto Pressionando e arrastando com o Shift Vou aumentar a área dele agora Então vamos arrastar a área aqui Veja que ele vai distorcer a textura Certo? Vamos mais uma vez UVW Map E agora eu vou selecionar aqui a área Da nossa lente Então vou buscar aqui a lente Vamos reduzir um pouquinho E aqui está a nossa lente Tá Daniel? E agora? Qual que é o próximo passo? Agora é o LED Então vejam que A coisa ela fica muito lógica Na medida que a gente vai entendendo melhor o 3D Tá? Então vamos agora selecionar aqui o UVW Map Vou selecionar o gizmo E vamos abrir o nosso LED agora Então vou tentar colocar o LED aqui bem Encaixado E aqui está o nosso LED Notem que não é interessante eu deixar esse fundo branco Porque aqui pode sempre sobrar uma bordinha branca No momento que eu posicionar essa lente lá no local dela Porque lá é um buraco É um buraquinho que vai ter Uma textura da lente Então o que eu posso fazer nesse caso? Eu volto no Photoshop Salvo essa imagem Porém com fundo preto Então totalmente preto agora Não tem problema Vou salvar aqui como JPEG E volto para o 3D Max Automaticamente Nossa textura vai ser atualizada Agora o fundo dela é preto Vamos somente posicionar essas imagens agora Vou centralizar o ponto pivô Vamos lá no nosso modelo Tá? Ah, onde é que está aqui? A parte da lente está logo aqui Então como que eu vou fazer? Primeiro Eu tenho que girar Por que eu tenho que girar? Porque o meu objeto está com a malha virada para esse lado Como que eu corrijo isso? Eu posso entrar aqui no meu editável Vejam que aqui está mais brilhante E aqui está mais escuro Observem que eu posso dar simplesmente um flip na malha Então dei um flip na malha Agora a parte brilhante está aqui atrás Eu posso posicionar esse objeto aqui no local exato Então vamos isolar esses dois objetos aqui Para ficar mais fácil, certo? Na vista front, botão F Vou posicionar aqui a lente no local dela Não precisa ficar exato nesse primeiro momento Depois nós vamos voltar corrigindo alguns detalhes, certo? Então vou posicionar a lente aqui Vou deixar aqui um pouco mais para dentro Vou fazer um render aqui de teste bem rapidinho E vejam aí que a lente aparece lá dentro da cavidade Ok Agora não precisa por enquanto mexer em mais nada, certo? Vou reduzir aqui um pouquinho esse tamanho Que eu acho que ainda ficou um pouco grande Acredito que aqui esteja bom Ok O mesmo procedimento será feito com o LED Então vou procurar aqui Vou sair do isolamento Vou procurar o LED E vou fazer aqui o mesmo procedimento Vou dar um flip na malha Virar ele para o outro lado E já vou posicioná-lo aqui Já estou fazendo isso com todos os nossos objetos Já vou posicioná-lo aqui no local ideal Então vou reduzir primeiro Isolar os dois objetos E agora na vista front Botão F Vamos posicionar aqui o LED No local que ele deve ficar Vou reduzir aqui um pouco Ok Agora falta só aproximar esse modelo Então vamos aproximá-lo aqui um pouco Notem que em determinado momento Ele vai passar aqui nessa cavidade Ele vai mostrar a parte nessa cavidade Eu não quero que aconteça isso Ou eu posso reduzir aqui a escala Certo? Ou então eu simplesmente recorto esse objeto Dou um ring Connect Duas conexões E aqui eu vou abrir um pouco E vamos deletar essa malha externa A textura ela se mantém intacta E não passa aí adiante Certo? Então vamos posicionar aqui bem Próximo do nosso objeto Deixar aqui bem colado Aqui eu acredito que está bom E vamos conferir se a malha está para o lado correto Então se eu der um flip aqui E ela ficar escura É que a malha está para o lado errado Dei um flip A malha está para o lado correto Vamos sair aqui da nossa seleção Aqui Acredito que esteja bom Ok Agora vamos voltar na nossa imagem de referência Na nossa imagem de referência Eu percebo que essa área aqui em cima é preta Daqui para baixo nós temos um material de metal Isso nós temos que fazer mais algumas separações Notem que aqui também nesse pequeno buraco Nós temos aqui uma leve telinha Então essa leve tela nós já temos lá na nossa área Então já vamos aproveitar Para colocar essa tela no mesmo local que ela deve ficar Então eu vou criar aqui na verdade uma cópia Porque essa tela ela vai em outros locais Vou reduzir esse tamanho dessa tela aqui Vou fazer aqui um connect Com três segmentos E vou deletar dois terços dessa imagem Então deletamos dois terços Agora sim eu posso reduzir o tamanho E posicionar lá Praticamente no mesmo local Vou posicionar aqui Ao lado do LED E vejam aí que ele vai se encaixar Perfeitamente aqui nessa área O último passo é conferir para ver se a malha está virada para o lado correto Então selecionamos o polígono Notem que está brilhante Então está tudo ok Se estivesse escuro Estava virada para o lado errado Então com isso nós concluímos essa primeira parte Que é a parte somente da adição dessas texturas No próximo vídeo nós vamos aprender como colocar aqui a tela E os demais elementos desse objeto Pessoal eu deixo um enorme abraço a todos Não se esqueçam de deixar o likezinho aí no vídeo para a gente Para ajudar a compartilhar esse vídeo E também se inscreva no nosso canal Para receber sempre aí as novidades As novidades bacanas que nós vamos lançar agora nesse mês Eu deixo um enorme abraço a todos E aguardo vocês na continuação desse tutorial E até o próximo vídeo